Deus cuida de mim, eu amo a sua casa Eu estou sozinho, eu estou sozinho por você Deus cuida de mim, eu amo a sua casa Se na vida tem direção, é preciso tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abenarem Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não sou sozinho Talvez vou sozinho por você Deus cuida de mim Deus cuida de mim